Olá fãs de tecnologia, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Cobionics, robô com inteligência artificial e tecnologias específicas para aplicação de vacinas sem agulha. Também falaremos sobre o DART, nova ferramenta sendo testada pela NASA que pretende evitar o impacto de asteroides na Terra. E para finalizar, vamos falar sobre a primeira corrida de carros voadores da história. Esse é o Xomitec Trio, o seu trio semanal de notícias. Vacinas são necessárias, principalmente num momento tão crítico pelo qual estamos passando. Infelizmente, há quem tenha bastante resistência para tomar vacina ou até mesmo se recuse por ter algum receio com agulhas. Seja medo ou trauma, é comum ver pessoas que as evitem ao máximo e, tendo isso em mente, uma companhia fundada na Universidade de Waterloo desenvolveu um robô que é capaz de aplicar vacinas sem a necessidade de agulhas. Dá pra acreditar? Chamado de Cobionics, o robô é capaz de aplicar vacinas através de jatos de fluido aplicados de forma altamente pressurizada, cada um tendo a espessura menor do que a de um cabelo humano. Os jatos em questão conseguem penetrar a pele com facilidade, chegando aos músculos como deve ser. De acordo com Tim Leswell, co-fundador e CEO da Cobionics, afirma que o robô é completamente autônomo e consegue realizar diversas tarefas sozinho sem a necessidade de gerenciamento humano. Identificar pacientes lendo seus documentos e então aplicando a vacina é como, teoricamente, o robô funcionará quando estiver completamente desenvolvido, o que deve levar ainda cerca de dois anos. Outras vantagens que o responsável aponta incluem a maior aderência de pessoas que possuem algum medo de agulhas, bem como a própria segurança de quem aplicaria essa vacina. A redução de mão de obra e na aquisição de materiais como seringas e agulhas também são bem vistas pelos desenvolvedores. Apesar de não estar ainda disponível no mercado, provavelmente veremos essa tecnologia invadindo os hospitais e postos de saúde ao redor do mundo nos próximos anos. Se você faz parte do time que prefere que tudo se exploda, sinto lhe informar, mas a NASA não vai deixar que isso aconteça. Isso porque a Agência Espacial Americana desenvolveu um programa chamado DART, que será usado para desviar possíveis asteroides vindo em direção à Terra para outros lugares. O nome DART é uma sigla para Double Asteroid Redirection Test, e ele lançará este mês uma espaçonave que irá atingir o asteroide de Morphos a fim de testar se a tecnologia realmente poderá ser utilizada para desviar corpos celestes com eficiência no futuro. Apesar do lançamento ser no dia 23 de novembro, a 24 mil km por hora, a espaçonave do DART só deve alcançar de Morphos entre dia 26 de setembro e 1 de outubro de 2022. Dez dias antes do impacto, o dispositivo entrará na órbita do asteroide coletando várias informações, inclusive imagens dele. Depois disso, ele dará um empurrãozinho na rocha mudando sua direção. Nada de armagedão aqui, hein? Brincadeiras à parte, a probabilidade de um asteroide atingir a Terra, pelo menos ao ponto de dizimar a população humana, é extremamente baixa. De acordo com informações da própria NASA, a chance de um corpo celeste atingir uma cidade é de 0,1% por ano. E mesmo que a rocha consiga chegar à Terra, há outra chance de 70% de que ela atinja o oceano. Mesmo com cerca de 27 mil asteroides ao redor da Terra, e todas essas probabilidades baixas, a NASA acredita que não estamos preparados para qualquer evento do tipo com as tecnologias atuais, e por isso a agência está investindo no DART. Não é mais coisa de ficção científica. Carros voadores já fazem parte da nossa realidade. E claro, as corridas de carros voadores também estão presentes por aí. A primeira corrida com esses carros voadores aconteceu na Austrália, com direito a dois times adversários competindo. A responsável pelo evento foi a startup Airspeeder, empresa focada justamente em corridas de carros voadores. O evento ocorreu em um deserto, onde dois times da Alauda Aeronáutics competiram com toda a segurança necessária. Os testes para o evento iniciaram no dia 17 de junho deste ano, e agora a empresa almeja um Grand Prix com carros elétricos voadores para 2022. Um dos modelos da Airspeeder MK3 Speeder pesa 100kg e consegue chegar a 201km por hora. Um dos mecanismos de segurança inclusos nos Speeder é um campo de força virtual construído em parceria com a empresa tecnológica Acronis, que traz um sensor lidar e visão de máquina nome atribuído à tecnologia. Com ele, a segurança dos pilotos em versões tripuladas dos carros poderá ser assegurada. Os organizadores da corrida aérea afirmaram que a filosofia que carregam é a de que nada acelera mais o progresso do que competições esportivas, levando em conta o exemplo da Fórmula 1, que popularizou e aumentou a aceitação do público em relação a automóveis velozes. Acreditamos que sim, isso pode ser o início do que será um futuro cheio de carros voadores. E esse foi o Xometech Trio de hoje. O post completo contando todos os detalhes sobre este trio de notícias está lá no site do Xometech. O link está aqui na descrição do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho de notificações para não perder o nosso próximo vídeo. Se ainda tiver tempo, também confira o nosso vídeo com 21 dicas essenciais para smartphones Android. O link também está aqui na descrição. Para mais notícias do mundo da tecnologia, acesse xometech.com.br e até a próxima!